Aê Yure, é o Gelinho na jereca dela, os cara da PCR tá bruto, bruto de verdade Não perde tempo bebê, nós que troca, carralho Ela sentou, quicou, caiu de perna aberta Passa o Gelinho, passa o Gelinho Passa o Gelinho que refresca Passa o Gelinho, passa o Gelinho Passa o Gelinho na jereca Passa o Gelinho, passa o Gelinho Passa o Gelinho na jereca Passa o Gelinho, passa o Gelinho Passa o Gelinho que refresca Passa o Gelinho, passa o Gelinho Passa o Gelinho na jereca Passa o Gelinho, passa o Gelinho Passa o Gelinho que refresca Passa o Gelinho, passa o Gelinho De tanto, de tanto sarra na dança Deixou assada bebê De tanto sarra na dança Deixou assada bebê Passa o Gelinho, passa o Gelinho Passa o Gelinho que refresca Passa o Gelinho, passa o Gelinho E tanto sarra na dança, deixou assado a pepé E tanto sarra na dança, deixou assado a pepé Esse gelinho, esse gelinho, esse gelinho que reflete Esse gelinho, esse gelinho Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar o gelinho na xereca dela Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar o gelinho na xereca dela Nós tá no yacht, mas nós tá tranquilão Ela querendo gelinho na xerequinha Mota a losão pro clima no litoral E ela quer poder com os moleques rica Ela sentou, quincou, caiu de pé na beta Sentou, quincou, caiu de pé na beta Passa o gelinho, passa o gelinho, passa o gelinho que refresca Passa o gelinho, passa o gelinho Ela sentou, quincou, caiu de pé na beta Sentou, quincou, caiu de pé na beta Passa o gelinho, passa o gelinho, passa o gelinho na xereca Passa o gelinho, passa o gelinho Até gelo de água de coco pra esfregar na pepeca Passa o gelinho, passa o gelinho, passa o gelinho que refresca Passa o gelinho, passa o gelinho, passa o gelinho na xereca Passa o gelinho, passa o gelinho Até gelo de água de fogo pra esfrega na pepeca Passa o gelinho, passa o gelinho, passa o gelinho que refresca Passa o gelinho, passa o gelinho, passa o gelinho na xereca Passa o gelinho, passa o gelinho Tchau, tchau.